Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 23 de abril, segundo domingo de Páscoa. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste segundo domingo da Páscoa, meditaremos o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, nas orações. Esses são os quatro elementos que fazem a igreja. Faz parte da comunhão, do amor que Jesus nos ensinou, partilhar os bens. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Essa é uma instantânea que São Lucas tira da igreja primitiva. Era essa vida nova que atraía as multidões e que converteu o mundo daquele tempo em três séculos. Essa deveria ser a foto de todos os nossos grupos e equipes, para ser comunidades de Jesus. Dos atos dos apóstolos, os que haviam se convertido, eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor, por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e unidos tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor Graças a Deus Isso que acabamos de escutar é uma maravilhosa instantânea da primeira comunidade cristã. São Lucas é um artista pintando esse quadro, porque nos apresenta com poucas pinceladas como era a igreja primitiva e como deve ser a nossa hoje. Antes de mais nada, vamos focar quais são os quatro pilares fundamentais da igreja. Primeiro, os convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Segundo, os convertidos eram perseverantes na comunhão fraterna, cuja expressão concreta era colocar todos os bens em comum e partilhar tudo. Três, os convertidos eram perseverantes na fração do pão, que era a Santa Missa, que também compreendia o tomar os alimentos em comum, como aconteceu na última ceia. Partia o pão, está escrito, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Quarto, os convertidos eram perseverantes nas orações. É claro que a Santa Missa é uma oração, a mais alta oração. Mas há outras orações e louvores que marcavam o dia dos novos convertidos. Parece quase que o templo, essa casa de oração, como Jesus a chamava, tinha se tornado a casa deles, sendo que todo dia a frequentavam. Essas são as notas fundamentais da igreja, as características fundamentais da igreja, que definem a igreja. Qualquer comunidade eclesial, para ser igreja, deve ser assídua e perseverante no ensinamento dos apóstolos, que hoje são os bispos, os padres, os catequistas, assídua na fração do pão, que hoje é a Santa Missa, na comunhão fraterna, até a partilha concreta, assídua nas orações. Essa é a força evangelizante dos cristãos, que apesar das fraquezas humanas, resplandecia luminosa ao redor deles e arrebanhava sempre novos cristãos. Em três séculos, essa fé conquistou o Império Romano, e de religião perseguida e marginalizada, desprezada, martirizada, se tornou a primeira religião do mundo. Muito deveríamos refletir sobre isso. Em 60 anos, os cristãos, de um punhado de homens analfabetos, se tornaram 6 milhões, um décimo do Império Romano, com todos os limites de comunicação que havia naquele tempo e com o perigo do martírio. A que é devido tudo isso? Sem dúvida, o exemplo luminoso que dava essa primeira comunidade de irmãos convertidos se multiplicava e se irradiava, atraía por si mesma, resplandecia igual uma estrela no meio de uma geração depravada, como fala São Paulo. Diante disso, podemos nos perguntar, como está a minha comunidade? A minha fraternidade tem uma vida de família, de comunhão atraente, que segure os seus membros e atraia novos membros? Como eu estou vivendo a partilha dos bens espirituais e materiais? Como eu sou assíduo na formação, que é o ensinamento, igual a catequese dos apóstolos? Como eu sou assíduo nas orações? Vamos refletir um minuto. Amém. 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 Depois desta pequena meditação, vamos ouvir de novo o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Amém. Na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Dediquemos um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Legenda por Sônia Ruberti Estamos prontos neste momento para escolher o nosso propósito, que seja uma guinada na nossa vida e para a nossa fraternidade. Música 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como colocaremos em prática esse nosso propósito de hoje. Música 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 A comunidade dos cristãos é a igreja do ressuscitado. Música 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 Música